boa tarde amigos do canal falaremos hoje sobre essa planta magnífica de fácil cultivo a salsinha é uma planta também conhecida como salsa altamente diurética ajuda a eliminar excesso de sódio de líquido reduzindo o inchaço no organismo ela é uma planta também que por ser diurética e eliminar os líquidos retidos ela reduz a pressão arterial muito apreciada por mulheres quando está na TPM pelo menos assim esse desconforto de sensação de inchaço reduz bastante ela realmente elimina esses líquidos retidos é uma planta que trata inflamações do trato urinário aquelas bactérias que ficam paradas geralmente elas costumam fazer a excreção através da urina automaticamente é uma planta que protege o rins é melhor o funcionamento do rins diminui o risco de pedra de rins e é uma planta também desintoxicante anti-inflamatória essa planta é magnífica o seu chá tem tem várias outras funções por exemplo no controle de açúcar no sangue ele impede a formação de coágulos prevenindo riscos de derrame em casos de picada de inseto ou queimaduras é colocado sobre a pele após feita a maceração através de um pilão é colocado e ela reduz ela calma na situação de refrescante no local e reduzindo desconforto é uma planta como eu disse de falta fácil fácil cultivo é usada também em temperos vai muito bem em frangos peixe carne e vários outros pratos a forma de uso dela geralmente ferve-se a água coloca umas quatro colheres de sopa da erva picada e coloca por infusão e toma de duas a três vezes ao dia ela também pode ser usada em forma de suco né suco detox tem muito antioxidante também muito ferro é muita fibra e é como eu havia dito uma planta que você no teu apartamento na tua sacada você pode ter uma planta como essa é uma planta que ela fica por exemplo essa eu plantei tem mais de sete meses ó você vai colhendo e tem salsinha por muito tempo ao contrário do coentro e ele tem um ciclo bem curto ela não pode ficar meses e meses colhendo é uma planta resistente na medida que ela vai ficando mais mais forte né ela vai ficando com as folhas ainda mais vigorosa aí fica melhor ainda para fazer o chá e esta é a salsinha também conhecida como salsa claro que tem muito mais propriedades do que foi dito mas a ideia é gerar a o interesse em buscar mais informações sobre a mesma além do seu sabor inigualável forte abraço não deixe de se inscrever não deixe deixar o like ativar o sininho e falaremos sobre várias outras plantas e suas propriedades deixa no comentário eu tô pensando em montar um vídeo de passo a passo de como plantar em vaso e vocês verão que é muito gratificante e fácil muito mais fácil do que muitos pensam e sem contar que você está consumindo uma planta orgânica forte abraço